A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile E nós que trabalhamos arduamente, raramente paramos E estamos sempre com a mente na frente, para ser mais experiente, perfeitamente E após dia, mantendo a filosofia dos anos passados Estimados, relembrados, muito esforço, dedicação e jamais estagnados Bits, emoções, letras, produções, acapelas, orientações, masterizações e soluções Juntando cimento para enriquecer o que nós temos de mole E desta forma, decorar melhor o nosso sol Esperando uma vitória que não parece estar longe E o nosso futuro só depende daquilo que fizermos hoje Por isso, quando preciso, largamos penente e cobra Arregaçamos as mangas e metemos mãos à obra Mantendo sempre os ideais e a nossa postura Venerando com toda a almestra cultura Procuro construir, inovar, trazer coisas novas no movimento É só mais uma razão para que esteja sempre atento E mesmo quando a merda vem, não avisa Mantenho o olho aberto, espero que eu não me deixe dormir na baliza Que eu não me deixe, deixe dormir na baliza Isto é de nós que fazemos R.A.P. Para nós que ouvimos Rap No passado R.A.P. No presente R.A.P. No futuro R.A.P. Para sempre Rap Para nós que compramos e escutamos o vosso trabalho Seja na Seixão ou na NET, seja na FNAC O que importa é que seja FED Já comprei muitos e muitos mais e se comprar Sim, antes de morrer Esta foi a maneira que eu arranjei Devo-vos agradecer Reconhecer o vosso trabalho neste cenário não precário Aqui eu posso dizer tudo aquilo que eu sinto E o Rap português de hoje em dia Cativa-me como ouvinte Já me cativava anteriormente Mas à medida que o tempo passa vai-se vendo o melhoramento Mostrar que estou contente com aquilo que tenho feito E deixar a minha marca com todo o meu respeito Com todo o meu respeito Estes é de nós que fazemos R.A.P. Para nós que ouvimos Rap No passado R.A.P. No presente R.A.P. No futuro R.A.P. Para sempre Rap Isto é de nós que fazemos R.A.P. Para nós que ouvimos Rap No passado R.A.P. No presente R.A.P. No futuro R.A.P. Para sempre Rap Transcrição e Legendas Pedro Negri